Um dia após a aprovação do relatório final da CPI da Covid-19, senadores levaram o documento ao Procurador-Geral da República. Essa é a primeira de uma série de entregas do documento a autoridades que têm a prerrogativa de continuar as investigações. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A cúpula da CPI e alguns senadores que participaram da comissão entregaram ao parecer que tem mais de mil páginas nas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aprovado ontem por 7 a 4, o documento pede o indiciamento de duas empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Os senadores atribuíram ao mandatário a prática de nove crimes durante a pandemia. Ao receber o documento, Augusto Aras disse que a CPI já produziu resultados. Certamente, graças ao trabalho da CPI, nós já temos várias investigações em curso. Temos já ações de improbidade em curso. Temos denúncias também já ajuizadas com afastamento de autoridades estaduais e municipais. De maneira que a chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foros certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos, apurados por vossas excelências e dar a qualificação jurídica que, porventura, possamos encontrar e seja civil, penalmente e administrativamente puníveis. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, fez um breve relato dos trabalhos e lembrou os mais de 600 mil mortos em decorrência da Covid-19. Aziz disse ainda que a resistência do governo federal na compra de vacinas foi um dos fatos mais graves apurados pela comissão. Um caos instalado no Brasil na área sanitária e que a gente confia no trabalho da Procuradoria-Geral e dos membros do Ministério Público Federal para que a gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. Ficou acertado que a CPI enviará a PGR de forma separada apenas a parte da documentação referente a pessoas com foro privilegiado. A estratégia dos integrantes da comissão é fatiar o relatório e encaminhá-lo para várias instâncias competentes, não só a Procuradoria. Senadores avaliam que Augusto Aras se mostra mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro e temem que ele não dê o tratamento devido ao relatório. Por isso, vão encaminhar o parecer diretamente a Procuradorias nos estados além do Tribunal Penal Internacional de Haia. Ao ser informado do fatiamento, Aras disse que essa descentralização racionaliza o trabalho e permite que a avaliação seja feita de forma mais rápida. Depois, os integrantes da CPI seguiram para o Supremo Tribunal Federal onde se encontraram com o ministro Alexandre de Moraes. Viemos agradecer o compartilhamento das informações relativas ao inquérito das fake news, dar notícias dos dois depoimentos que recolhemos no âmbito da CPI, do senhor Luciano Hang e do senhor Otávio Facuri. Em especial, o senhor Otávio Facuri foi muito esclarecedor sobre a atuação criminosa em relação às fake news. E diante do fim da CPI, senadores buscam dar uma sobrevida aos trabalhos, criando um observatório para acompanhar os desdobramentos das investigações. O grupo funcionaria como uma frente parlamentar e, para ser formalizado, depende de aprovação do Senado. Nós consideramos que é muito importante manter a sociedade mobilizada. Nós estaremos fazendo a nossa parte. O trabalho não termina aqui, ele apenas está começando.